Bom dia, minhas amigas! Sempre que eu vou fazer um vídeo, um cachorro começa a latir, ou passa o caminhão da melancia, ou alguém bate palma, o telefone toca, o meu filho chama, sei lá, sempre acontece alguma coisa. Mas eu vou fazer mesmo assim, mesmo com aquele cachorro latindo, não vai ter jeito. E eu vou começar aqui, olha, mostrando para vocês essa roélia, essa roélia linda, que é chamada também de petúnia mexicana. E nesse momento, o meu vizinho começou a bater um martelo lá na casa dele. Mas vamos seguir o vídeo. Fala para mim se o áudio está bom, tá? Se vocês estão ouvindo também esse barulho de cachorro ou não, tá? Essa daqui é uma roélia, vocês estão vendo aqui, ó, que é uma plantinha que está no sol parcial, está ao lado do muro, Então, ela não tem como ela pegar o sol do dia inteiro, ou de uma parte ou de outra do dia. E eu vou mostrar mais nove, são um total de dez plantinhas que você pode cultivar desta maneira. E aqui, o meu mini caládio, que está em vaso, né? A vantagem do vaso é que você pode carregar ele, colocar em cima da mesa, de repente, no final de semana, para enfeitar, para decorar sua casa, enfim. Mas, o caládio é uma plantinha que pode ser cultivada ao lado do muro, tá? Assim como a gloxinha. A gloxinha, o cuidado que você tem que ter com ela é que ela é uma plantinha que deve ser protegida, tá? Aqui na minha casa, ela está ao lado de uma parede, mas está entre duas paredes, protegida da chuva. Porque ela é uma planta que tem que ser regada por baixo. Então, você tem que tomar cuidado com ela aí, tanto do sol quanto da chuva, tá? Então, de repente, entre um corredor do muro e a casa, algo assim, ela pode ficar. E aqui, mais um caládio. O meu mini caládio está lá no fundo, mas eu já mostrei para vocês. Então, eu vou mostrar só este caládio aqui, olha. Que é uma plantinha maravilhosa e que pode ser cultivada também ao lado de um muro. Aliás, aqui em casa eu tenho, eu não vou lá mostrar para vocês, porque eu tenho esses exemplares aqui em vaso. Mas eu tenho ela ao lado do muro. Assim como a azulzinha, gente. Até porque a azulzinha pode ser cultivada em sol pleno ou meia sombra. Mas ela é uma plantinha que sofre bastante se ela estiver em sol direto, sol do dia inteiro. Então, ao lado do muro é ideal. E aqui para vocês, o cosmos. O cosmos já não sofre no sol do dia inteiro, mas pode ser cultivado ao lado de um muro, como eu tenho aqui na minha casa também. E fica lindo aí no cantinho do muro. Desde que pegue sol, assim, uma boa parte do dia, pode ser cultivada aí sem problema. Olha, tanto na cor rosa quanto amarela. E aqui para vocês, essa plantinha trepadeira linda que está no meu muro aqui, inclusive. E dá essas flores muito lindas. Que é a borboleta azul. Na verdade, o nome dela é clitória, mas ela é bastante conhecida como borboleta azul, porque ela fica esvoaçante aí por ser uma planta trepadeira. Eu gosto muito dela por causa dessa cor azul exótica, um azul bem intenso. E ela tem um crescimento muito rápido, né? Ela não é boa para fechar, de repente, um pergolado, mas ela serve para subir no muro. Ela é uma plantinha muito fofa, extremamente florífera e muito fácil de cultivar. Inclusive, a folhagem dela é sempre uma folhagem bem bonita, que eu gosto bastante. E que resiste aí tanto no sol pleno, quanto no sol parcial, ao lado de um muro. Olha que lindeza que ela é. E ainda por cima, é uma flor comestível. Eu já ia esquecendo de falar para vocês. E ela é bem utilizada para fazer arroz, licores, enfim. Ela é uma planta aí que você pode comer ela, porque ela é uma espécie de ervilha. Inclusive, ela é chamada de ervilha azul também. E ela dá uma vagenzinha, tipo um feijãozinho mesmo, né? A flor dela, inclusive, quem conhece flor de feijão, está vendo que ela parece muito com a flor do feijão, né? Porque ela é uma planta comestível aí. Eu não sei dizer se é da mesma família, mas se não é da mesma família, sei lá. Ela é, no mínimo, uma prima muito próxima, porque é bem parecida. E ela recebeu esse nome de clitórea justamente porque a florzinha dela parece muito o órgão sexual feminino. Que é bem curioso e interessante, né? E ainda por cima, ela é comestível. E aqui para vocês, gente, olha. É uma hipomea, tá? Que é uma plantinha que também pode ser cultivada ao lado de um muro. Aqui ela está em vaso, mas eu acho que no chão ela vai até melhor. Ela tem de diversas cores, ela tem um crescimento muito rápido, extremamente fácil de cultivar e dá bastante sementinhas. A gente compra a sementinha dela, tem várias marcas boas que vendem semente dela. É super baratinha aí e é ótima se você quer cultivar flores, né? Seja para terapia, né? Seja para você ocupar o seu tempo ou mesmo para colorir o seu jardim. Ela é uma excelente opção porque ela é de muito fácil cultivo e depois ela dá sementinhas que você pode replantar novamente, tá? Essa daí é a hipomea. Olha que delicadeza em flores, né, gente? E ela pode... Olha, eu cultivando ela aí nessa jardineirinha tão pequenininha, achei que ela não fosse dar certo, mas ela se enrola uma na outra aí e dá certo do mesmo jeito. Mas se for num vaso maior, ela vai subir se tiver um condutor para ela. E aqui é a rosa do deserto, gente. A rosa do deserto é uma planta super resistente ao sol pleno mesmo, aquele sol diretão do dia inteiro. Mas se você cultivar ela aí ao lado de um muro, muita gente cultiva, ela vai bem também num sol parcial, desde que tenha sol boa parte do dia. Porque para ela florir assim, para ela ficar cheia de flores, ela precisa de bastante sol. E aqui mais uma azulzinha, uma espécie diferente, tá? Outro dia tinha alguém aí no canal teimando comigo, dizendo que essa planta tinha um outro nome lá, que eu nem lembro, que ela falou. E não, gente, essa daqui é uma Evolvulus também, é uma espécie de azulzinha mesmo, tá? Inclusive nativa do Brasil, não sei se de outro país aqui da América Latina também, mas do Brasil sim, tá? Sempre que eu posto, pessoas da Bahia falam, olha, aqui na minha região ela é comum. E realmente a outra azulzinha também é nativa do Brasil, assim como essa daqui, e que pode ser cultivada aí num sol. E eu vou finalizar com imagens do meu mini Caladium branco. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou já sabe, compartilha, deixe o seu gostei e as dúvidas deixe nos comentários. Beijos, até a próxima dica!